A distância entre seus braços esticados é a sua altura. Seu esqueleto se renova a cada 10 anos. Opa, tá na hora de mudar. Você perde cerca de 100 fios de cabelo todos os dias, e isso é totalmente normal. Os humanos são as únicas criaturas que passam muito tempo dormindo de barriga para cima. Os coalas, assim como os humanos, têm impressões digitais únicas. Ao longo da vida, uma pessoa comum caminhará o equivalente a 3 voltas ao redor do mundo. Um indivíduo pode ter de 250 a 1.000 pelos em cada sobrancelha. E eles têm validade. Leva cerca de 4 meses para que todos sejam substituídos. Ainda bem. O olho é o único órgão que não cresce com o passar dos anos. O DNA humano se parece em 96% com o de um chimpanzé, 90% com o de um gato, 70% com o de um caramujo e 50% com o de uma banana. Interessante. Você compartilha 99,9% do seu DNA com uma pessoa qualquer do planeta. Seu coração é do tamanho do seu punho fechado. Seu cérebro, de dois punhos. Quando você escuta a música, seus batimentos cardíacos sincronizam com o ritmo dela. É impossível engolir e respirar ao mesmo tempo. Pode tentar. Há tantas células nervosas em seu cérebro quanto há estrelas em nossa galáxia. Cerca de 100 bilhões. Essa história de que as pessoas só usam 10% da capacidade cerebral não passa de um mito. Mesmo quando você está descansando ou dormindo, mais de um décimo do seu cérebro está em funcionamento. É mais provável que você se sinta atraído por uma pessoa que possui pensamento e aparência iguais aos seus. Aquele ditado de que os opostos se atraem é pura balela. O nariz e o ouvido são as únicas partes do corpo humano que nunca param de crescer. O cérebro gera eletricidade suficiente para acender uma lâmpada pequena. Se o seu olho fosse uma câmera digital, teria resolução de 576 megapixels. A impressão de sua língua também é única. Mas lamber o scanner não é uma boa ideia. Cientistas da Universidade de Pittsburgh descobriram que indivíduos com olhos azuis e verdes são menos sensíveis à dor do que quem tem olhos castanhos. Mas olhos claros são mais sensíveis à luz. Os micro-organismos que habitam o corpo humano superam as células em número em 10 para 1. Ai, ai, ai. Cerca de 6% das pessoas conseguem vibrar e mexer rapidamente seus glóbulos oculares para trás e para frente. Isso não significa que tenha alguma coisa errada. É só um truque. Bom para usar em festas, eu acho. Curiosidade sobre os ossos. Você sabe que seu corpo é composto por 60% de água, né? A novidade é que seus ossos entram nessa também. Cerca de 25% da massa óssea humana é composta por água. Nem todas as regiões do seu cérebro estão ativas o tempo todo. Mas a maioria delas trabalha 24 horas por dia. A cada 2 minutos, pessoas do mundo todo tiram mais fotos do que as que foram tiradas do século XIX. Porém, não há nada escrito sobre as fotos de hoje serem melhores. As pessoas são meio que programadas para retribuir favores. Esse instinto provavelmente se desenvolveu quando as pessoas precisavam ajudar umas às outras para sobreviver. Estudos provaram que espirrar é uma forma do seu nariz resetar. O espirro reinicializa células que revestem o interior do nariz, chamadas de cília. Esse reflexo também é uma das primeiras defesas contra bactérias e outras coisas indesejadas. Quando o revestimento delicado do nariz entra em contato com alguma substância estranha, como pólen, sujeira ou poeira, envia um sinal para o cérebro que, por sua vez, envia o comando do espirro. A parte do cérebro responsável pela visão fica na parte de trás da cabeça. O lado direito do cérebro controla a visão do lado esquerdo, e vice-versa. Ok, deixe seu telefone de lado e preste atenção. Fazer muitas tarefas ao mesmo tempo é impossível. Seu cérebro permite que você mude de uma atividade para outra super rápido. Agora fazer duas ou três ao mesmo tempo é outra história. E essa mudança repentina não faz bem. Estudos mostram que as pessoas cometem muito mais erros quando fazem muitas coisas juntas, sem contar o tempo maior de que elas precisarão. Então, foque. Só que há uma exceção. Quando você está realizando uma atividade física que já fez muitas vezes, é possível conciliar com alguma atividade mental. Tanto que é comum subir escadas ou tomar banho enquanto se pensa sobre problemas do trabalho. A comida tem sabor melhor quando é feita por outra pessoa. É por isso que um sanduíche de padaria parece mais apetitoso, mesmo tendo os mesmos ingredientes do que você faz em casa. Um estudo sugere que isso ocorre porque leva tempo para preparar uma refeição para si mesmo. Então, quando a comida fica pronta, você já não está tão empolgado. Seu corpo contém vasos sanguíneos suficientes para dar duas voltas e meia no planeta Terra. Você passa quatro meses por ano dormindo. Ao longo da vida toda, são 26 anos tirando uma soneca. Só seis deles serão gastos sonhando. Nos esquecemos de 50% do que sonhamos cinco minutos após de acordar. Dez minutos depois, teremos esquecido 90%. Cada célula do seu corpo contém um gigabyte e meio de informações. Faça os cálculos com seus 100 trilhões de células e você verá que é um poderoso computador ambulante. Seu cérebro resfria quando você boceja. Seus ouvidos funcionam mesmo quando você está dormindo, mas seu cérebro ignora as informações. Aqueles carocinhos em sua língua não são botões gustativos. Eles se chamam papilas. Nem todas as papilas contém botões gustativos, mas as que tem comportam de um a cinco em cada. Os átomos do seu corpo são 99% vazios. E mesmo assim, você se sente cheio após o jantar. Por que será, hein? O cérebro cresce nos primeiros 18 anos de vida, mas após os 40 vai ficando 5% menor a cada período de 10 anos. Bem, isso explica muitas coisas, não é mesmo? Nossos olhos ficam fechados em 10% do tempo em que estamos acordados por causa das piscadas. Os músculos responsáveis pelo movimento de seus dedos ficam no seu antebraço. Seu pé tem o mesmo tamanho do seu antebraço, e seu polegar é do tamanho do seu nariz. As unhas dos pés crescem três vezes mais devagar do que as das mãos. Seus pulmões não são idênticos. O direito tem três lóbulos e o esquerdo tem dois. Seu cabelo cresce mais rapidamente enquanto você dorme, e a única coisa que cresce mais rápido que ele é a medula óssea. Em meia hora, seu corpo libera calor suficiente para ferver dois litros de água. O cérebro humano usa 20% da energia que o corpo produz, e ele, por sua vez, gasta mais para se refrescar em dias quentes do que para se aquecer durante o inverno. As pessoas aguentam ficar mais tempo sem comer do que sem dormir. Ah, e sabia que o ácido estomacal consegue dissolver metal? Ele é tão forte que o estômago precisa renovar seu revestimento a cada três ou quatro dias. Que horror! Falando em músculo, sua língua se compara a uma tromba de elefante e a um tentáculo de polvo. Bizarro! As unhas são feitas do mesmo material do chifre do rinoceronte e do casco do cavalo. Cuidado, o rino pode querer pegá-las. Temos unhas para proteger as pontas dos dedos. Sem elas, seria impossível pegar as coisas também. Você usa 200 músculos só para dar um passo, e 50 só para usar hashi. Hum, deu até vontade de comer um sushi agora. A maioria das pessoas fala cerca de 125 palavras por minuto, e o cérebro consegue processar 800 ao mesmo tempo. Eu? Consigo até 185, e com rajadas de vento, até 250. Sua pele se renova totalmente a cada 27 dias. É impossível fazer cócegas em si mesmo. Seu cérebro já sabe de suas intenções e deixa seu corpo preparado. Os humanos são a única espécie que possui um contorno que separa os lábios do resto da pele. Metade dos ossos do corpo humano fica nos pés e mãos. Que isso, gente? Tem que compartilhar. Flocos de milho possuem mais genes que pessoas. Seu cereal tem 32 mil, enquanto você tem 20 mil. Sua memória é afetada pela posição do seu corpo. Por exemplo, há mais chances de você se lembrar de uma situação onde acenou para alguém se se levantar e acenar de novo. O cérebro possui milhões de neurônios diversos, e a velocidade de conexão entre eles também é diferente. É por isso que você pode se lembrar de uma informação mais rapidamente que outra pessoa. O cérebro em si não consegue sentir dor, pois não tem terminações nervosas próprias. Pessoas ruivas correspondem a 1% de toda a população. 2% são loiras naturais. Sim, a maioria das pessoas que você vê com cabelos dessas cores pintam suas madeixas. O preto é a cor de cabelo mais comum do mundo. O olho humano se assemelha com o motor de um carro, pois os dois precisam de líquidos para a lubrificação. O motor precisa de óleo, e o olho precisa de lágrimas. Para garantir que os olhos funcionem adequadamente, as lágrimas são distribuídas por toda a extensão deles. É por isso que piscamos mais de 10 mil vezes por dia.